O meu convidado é o Manny Andrade, que é o Broker de Record de Royal LePage Supreme e é um prazer estar com ele pela primeira vez em 2021. Obrigada Manny pela tua presença aqui no programa Gente Nossa. E feliz ano novo. Feliz ano novo para si também e para todos os telespectadores. Com muito gosto, é um prazer estar aqui mais uma vez no princípio do ano. Cá estamos. Exatamente, o princípio do ano é onde a gente temos a fazer os planos para o resto do ano e mesmo de ser um ano onde a gente não sabemos exatamente o dia da manhã, faz sentido fazer planos à mesma, não é? Se não acontecer, não acontece. Se tu fazes alguns planos durante o princípio do ano? Sempre, sempre. Isso é uma coisa que eu faço e estamos aqui a fazer os planos porque a vida continua. mas para motivar a malta e a mim próprio temos sempre uma ideia daquilo que nós queremos fazer, daquilo que eu quero fazer pessoalmente, como dono proprietário, como individual, que seja mesmo um passeio com a família ou golfe, que é uma paixão minha. Planhar o ano já e depois adaptarmos conforme as coisas se apresentam. Para mim é golfe na Ilha Terceira em 2021, porque dá-me a oportunidade de viajar para um sítio que eu gosto e jogar um jogo que eu também gosto, só das duas coisas. Mery, vamos falar sobre o imobiliário, o real estate. Como é que terminou o ano de 2020 com esta pandemia? Será que foi um bom ano? Bom, eu vou mencionar o número que a gente, os números é uma coisa que chama muita atenção. O número de vendas em comparação de 2019 comparado com as vendas de 2020, em medida anual de 2020 tivemos 11% mais vendas que o que se apresentou em 2019. E comparando o mês de dezembro, só o mês de dezembro, dezembro de 2019, e comparando com o dezembro de 2020, tivemos um aumento, está preparado para esse número, 63% mais vendas, não é impresso, 63% mais vendas em dezembro de 2020, em comparação com o dezembro de 2019. Incrível, e a gente estávamos num lockdown. Já, pois, tem essa coisa toda, só que logo de início é importante que reconheça o que aconteceu. Eu, com a sua permissão, eu explico mais ou menos o que aconteceu. Sim, sim, sim. Aconteceu o ano passado. Tipicamente, normalmente, num ano normal, a gente vai dividir o ano em quatro fases, quatro partes, janeiro, fevereiro e março, sendo a primeira, abrindo mais junho, segunda, enfim. E o que aconteceu o ano passado foi, houve um atraso, ou uma pausa, na segunda, quarta do ano. Só janeiro, fevereiro, começou normal, mas a pandemia entrou em fins, meses, fins de março, causando um atraso no número de vendas e nem a reação do público em geral. Atrasou a nossa segunda quarta, que é abril, maio e junho. Mas isso adiantou e fez com que a terceira quarta fosse a quarta com nível de vendas mais alto, que não é típico, mas o ano passado, por causa do atraso, atraso no princípio, impor os números todos e as vendas mais para abril, maio e junho, e continuou em julho, agosto e setembro, e outubro, causando também o atraso, causou as vendas serem muito mais em dezembro de 2020 do que eram em 2019. Faz sentido? Muito bem. Faz sentido, faz sentido. Às vezes chegar um pouco atrasado chega na altura certa, não é isso? E como é que tu vês presentemente? Como é que é as vendas agora? Como é que começou o ano de 2021? Pois este ano também já não é um ano assim típico, não é um ano normalmente em janeiro, a gente vem daquele descanso da folga, da passagem de ano e está tudo tranquilo. Só que este ano começou mais rápido, já está um bocadinho acelerado. Que interessante, não é? Isso é uma coisa que a gente nunca pode antecipar, o que está a passar agora por causa dos efeitos da pandemia. Não há produto, não temos casas, portanto, isso é uma coisa qualquer. Quando eu era miúdo, de vez em quando não havia falta de açúcar, ou petróleo, ok? E quando, aqueles que tinham, aumentavam sempre o preço. Foi. E é o que está a acontecer agora, isso é uma coisa básica, temos muito pouco à venda, mas não há só em Toronto, não é? Isso é uma coisa que eu também queria chamar a atenção, o que aconteceu o ano passado por causa da pandemia, muitos, e que seja pessoal já na forma, pessoal na sua terceira idade, quiseram sair de Toronto, e millennials, que é a malta dos 26, 25, 26 anos, aos 35, 37, 38, querendo sair de casa. Os millennials saíram de casa e de Toronto e afastaram-se, vão para Gualiff, Hamilton, e Aurelia, e trabalham, estão a trabalhar de casa. Só isso agora, com a nova moda de trabalhar em casa, disseram agora, decidiram não continuar em Toronto, por exemplo, até no condomínio, e vão para lugares assim mais afastados, mas podem, porque nós estamos a fazer o commute todos os dias para baixo e para cima, trabalham de suas casas, compram um bocadinho mais barato, mas isso tudo agora também já está a causar que já tem uma inflação nos preços. Nas outras áreas. Já. Nas outras áreas. Só estás-me a dizer que há uma falta de produto no mercado, ou há falta de casas à venda, há muita procura e poucas pessoas que estão a vender nesta altura. Mas se é uma altura boa para vender, os preços devem estar excelentes, não é? Como é que se pode convencer às pessoas que neste momento é uma altura boa para venderem? Bom, a falta de produto, a falta de açúcar, faz com que haja aquele crescimento nos preços. Só a falta de casas agora faz com que quem vai com uma casa à venda tem mais atenção e aumenta os preços. Tipicamente, olha, a minha miúda mais moça anda à procura de casas agora fora de Toronto. está a persuadir os seus estudos e quer comprar uma casa de onde ela está. E o que ela inclui 10, 12, 15 ofertas nas casas, quando aparece uma casinha, aquilo é tudo atrás da mesma casa e faz isso. Só quem tem intenções de vender, a época agora é excelente. O que é que nos vai trazer daqui a um mês, ou dois, ou três? Eu espero que o mercado se mantenha estável. Os juros estão muitíssimo baixos, estão a um nível mais baixo da história de mortgages no Canadá. É menor de 2%. Só isso é um juros excelente, é quase dinheiro, quase de graça. Faz com que os compradores possam combater com esses preços elevados, que o juros está a descer, está a diminuir. Só para o comprador é bom, que os juros estão tão baratos. Os empregos estão estáveis também. Temos, obviamente, muita pessoa a sofrer agora com falta de emprego. Se trabalha no sector restaurador ou serviços assim, mas isso em breve vai tornar a abrir e volta tudo mais ou menos ao normal, em nível económico. Pois. Então, para 2021, tu tens uma perspectiva de quê? Que vai ser melhor que 2020 em termos de vendas ou em preço? Em preço? Eu espero dos preços, you know, a Royal Page Canada deu a sua previsão do ano de 2021 e eu concordo com a previsão deles. É um aumento de cerca de 5% em preço. Em nível de vendas, isso tudo depende também da imigração. O Governo Federal já abri a imigração, até com números bastantes robustos. Eu acho que procuram cerca de 500 mil pessoas, imigrantes novos para entrar no Canadá. E isso também vai efetar se o número for menos ou se for igual ao que foi o ano passado. Eu acho que o ano passado foi cerca de 150 mil imigrantes novos que vieram para o Canadá e a previsão tinha sido cerca de 300 mil. Só vem mais ou menos metade dos imigrantes que estavam com esperança de entrar, não entraram. Isso também agora vai ser um factor no número total de vendas, mas com respeito ao preço esperamos um aumento de cerca de 5% é a previsão na minha e da Royal Page. Isso é muito bom, muito bom. Eu quero-te fazer uma pergunta. A gente vai fazer aqui uma pausa, vamos terminar, mas eu vou-te fazer uma pergunta sobre um assunto que falamos na última vez que tu estiveste no estúdio comigo, que eu acho que talvez foi ao setembro ou outubro. Mas eu vou-te fazer essa pergunta, mas vou fazer aqui o primeiro, uma pequena pausa. Pronto. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. Ou visite theoliverasystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. A Tia Oliveira Já pensou como vai tratar das suas taxas? Teixeira Accounting Services oferece-lhe várias soluções com profissionais qualificados. Os nossos serviços são da mais elevada qualidade. Não hesite, venha ter connosco e estude o seu caso. Teixeira Accounting Services. Visite-nos no 1015 da Bloor Street, no website helpingbusiness.com ou por telefone 416-535-8846 416-535-8846 A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus.